História Contada A magia dos livros em vídeo apresenta A Noite de Natal Ei, você aí, já conhece a verdadeira história do Natal? É exatamente esta história tão especial que vamos contar pra você agora. Ela fala de amor verdadeiro e do lindo espírito do Natal. Há muitos e muitos anos atrás, surgiu no céu uma estrela diferente. Ela era mais brilhante que todas as outras. Cintilava dourada e chamava a atenção das pessoas que olhavam para o céu. A chamaram de Estrela Guia, pois ela brilhava forte naquele céu negro e estrelado, guiando os viajantes durante suas longas viagens pelo deserto. Três grandes sábios que viviam em lugares bem distantes e tinham poderes mágicos, logo perceberam que o surgimento daquela estrela era um sinal sagrado e decidiram seguir o caminho que a estrela indicava. Eles se chamavam Belchior, que vinha da Europa, Gaspar, que vinha da Ásia e Baltazar, da África. Durante muitas noites, os três viajaram pelo deserto tranquilo, guiados apenas pela luz daquela estrela guia. Após muitos dias de viagem, numa noite sem luar, os sábios chegaram a um local, aonde a estrela iluminava um velho galpão, que servia de abrigo para os animais. Ao entrarem no galpão, viram um menino recém-nascido, com poucos dias de vida. A estrela guia lançava sua luz sobre este menino, tão simpático que parecia cativar a todos ao seu redor. Os três sábios logo reconheceram que aquele menino era especial, pois até mesmo os animais que ali viviam pareciam ficar tranquilos e amorosos, só por estarem próximos dele. Os sábios, então, entregaram aos pais do menino três presentes sagrados, que simbolizavam a dádiva do nascimento. O menino sorriu ao receber os presentes, e seus pais ficaram admirados ao ver o que os sábios haviam trazido para o seu filho. Deram ao menino uma pedra de ouro, que simbolizava a chegada de um novo rei, incenso, representando a espiritualidade, e a mirra, como um símbolo de imortalidade. Todos passaram aquela noite felizes, confraternizando em uma ceia, farta, com os alimentos que os sábios haviam trazido da viagem, como pão de centeio, tâmaras, azeitonas, queijo de cabra e até mesmo um vinho doce. Foi a primeira refeição digna que aquela família fazia desde o nascimento de seu filho, o menino que se chamava Jesus. Os animais da redondeza se aproximavam cada vez mais. Até mesmo a estrela guia parecia iluminar mais forte aquele lugar tão especial e sagrado. E foi naquela noite que os símbolos do Natal surgiram pela primeira vez. O alimento, a luz da estrela, a noite tranquila, os presentes, os animais e o convívio em família. É por isso que hoje se comemora o Natal, uma noite tão especial que nos faz relembrar do nascimento daquele menino, que simboliza o surgir da vida. O prover alimento a quem precisa e o presentear a quem amamos. Mas o mais importante de tudo nos faz relembrar a importância de vivermos em paz com nossas famílias e nossos amigos. Então, lembre de sempre que comemorar o Natal, agradecer pela vida, pelo alimento e pelas pessoas que ama. É por isso que a festa de Natal é sempre tão divertida, com canto, dança, visitas da vovó, da Dinda e até dos vizinhos. É para lembrar daquela ceia farta com que os sábios presentearam a família de Jesus, naquela noite tão iluminada e especial. Lembre a sua família de sempre agradecer antes da ceia de Natal, pedindo ao menino Jesus que ilumine todas as pessoas, inclusive aquelas que precisam de um pouco da luz da estrela guia. Feliz Natal a todas as pessoas que vivem o verdadeiro espírito do Natal. Feliz Natal! E assim se acaba essa história contada.